Você sabe o que acontece quando se tem uma ideia? Um lampejo de inspiração? Você tenta capturá-la da forma que pode. Bem, e se houvesse um software CAD 2D que tornasse tudo mais simples e rápido? Apresentamos o DraftSight, o produto CAD 2D de nível profissional e fácil de usar que oferece uma maneira mais eficaz para ler, gravar e compartilhar arquivos DWG. Sem atualizações dispendiosas ou complicadas, seu download e ativação são gratuitos no DraftSight.com. Se já está familiarizado com programas CAD 2D, você achará o DraftSight tão fácil de usar quanto seu confiável lápis e papel. Ele é intuitivo e avançado. Veja só! Criamos um documento novo no DraftSight, então configuraremos uma nova camada para o nosso projeto. Com a ajuda de barras de ferramentas e do widget de gesto do mouse, desenharemos a geometria de construção de nosso acoplador. É muito simples usar o recurso de zoom e panorâmica com a rodinha de rolagem do mouse. Criaremos um padrão de nossa geometria e a limparemos com o comando a parar. Em seguida, usaremos o comando de preenchimento de Ashura para selecionar nosso componente, e o projeto estará completo. Precisa adicionar complexidade aos seus desenhos CAD 2D? O DraftSight tem um gerenciador de camadas repleto de recursos que permite criar, mostrar, ocultar, congelar, bloquear e manipular camadas. Quando for salvar seu documento, o DraftSight oferece a você todas as opções necessárias. Você pode ler, editar e atualizar arquivos 2D herdados na forma de DXF e DWG. Lembre-se, com outros programas de software, manter a versão mais recente pode custar uma pequena fortuna. Com o DraftSight, é gratuito. Quer tornar sua experiência com o DraftSight ainda melhor? No DraftSight.com, você descobrirá a comunidade do DraftSight, onde os usuários CAD se unem para expandir seu conhecimento, compartilhar ideias e encontrar as respostas necessárias. Inscreva-se para obter suporte gratuito da comunidade, a fim de obter acesso a recursos de treinamento, como vídeo, tutoriais, materiais de currículo e muito mais. Ou atualize por uma taxa para suporte de valor agregado e obtenha suporte por telefone, e-mail e área de trabalho remota. Agora que você viu o DraftSight em ação, não quer compartilhá-lo com colegas, clientes, fornecedores e amigos? É fácil direcioná-los para o DraftSight.com. O DraftSight ocupa pouco espaço e o download geralmente leva apenas alguns minutos. Por fim, trabalhar em CAD 2D é rápido e fácil. DraftSight. Uma forma mais eficaz de ler, gravar e compartilhar arquivos DWG. Faça o download gratuitamente no DraftSight.com.